Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mano. Eu sou o André e tô aqui pra mais um vídeo de Bleach Mortal Soul. Como eu falei ontem, hoje é dia de Bleach Mortal, hoje é dia de Mortal. E vamos fazer jus ao vídeo de Mortal. Você já deve perceber que eu não tô na minha conta principal, porque é a minha conta principal. Eu sou level 60 e pouco, e aqui eu tô level 21. E já dá pra ver aqui, ó, sumonzinho do que chegou, rapaziada. E não, eu não vou sumonar. E não, vou até dar umas sumonadas aqui, né? Só pra... Pegar alguns personagens, alguns fragmentos. Pronto. Mas o principal... Agora, deixa eu pegar aqui o desconto. É isso, galera. Esse é o principal. Eu peguei o Kyoha, mano. Eu não pude gravar porque... Porque eu tava na... Eu não tava na aula, né? Tinha acabado de terminar a aula. Eu tava almoçando, então eu não poderia gravar enquanto eu almoçava. Eu fazendo somas. Eu nem tinha certeza que eu ia pegar o Kyoha. Então, tá aqui o Kyoha já na minha conta. Já até eu upei ele um pouco, mano. Tá aqui, ele virou o maior, o mais forte. Eu não upei ele muito porque essa conta eu... Na verdade, eu só vim pra essa conta. Só pra ir pegar o Kyoha mesmo. E, mano, o bicho é um monstro, velho. É um monstro, mano. Vou até sintetizar aqui que tá pedindo pra sintetizar um negócio. Nossa. Tá aqui. Eu vou fazer aqui. Especial do Oriô e da Ruki, é. Mano. Pegamos ele. Pegamos ele. Vou até aqui pegar umas... Recarga aqui, mano. O bicho que eu peguei. Pegamos o menino Hulk, rapaz. Pegamos o menino Hulk. E vamos fazer um teste aqui no desafio Seraitei. Os três andados Seraitei com o menino Hulk. Ou o primeiro. Até a primeira marchinha do menino Hulk, a gente vai parar o vídeo. Peraí, vai pra cá. Pronto, mano. Meu Deus do céu, velho. Quando eu ganhei, quando eu peguei todos os frags dele, eu pensei... Meu pai do céu, eu tenho que criar um vídeo disso. Aqui estamos. Vamos lá. Já vamos mandar aqui esse ataquezinho. Só pra dar uma sofrida. Ele não toma nada de dano. Eu percebi isso, que ele toma zero de dano. Por causa da habilidade dele, que ele se cura. Então vai... Vamos tacar aqui o Especial logo? Eu só achei meio triste que o Especial dele não tem som. Então... Não teria nem graça eu aumentar o som no celular, porque ele não tem som. Não faz som. Que nem o Kinsei e a Ruki eu não fazia. Vamos aqui ver o skill dele. Skill boladíssimo, bro. Vamos lá. Vamos aqui mandar logo o último Especial. Ele mandou um ser oscuro ali no final. Incrível. Só achava que teria que ter a... A fala do personagem. Mas nada, não podemos reclamar. Ele veio. Eu também não entendi. Era pro Ítico Branco eu vim primeiro que ele. Mas, né... Ah... Ah, eu também ganhei o Kumamoro, o Kira e alguns outros personagens aqui. Vamos aqui botar o Minuki no meio de novo. Porque eu fiz um erro ali. Não era pra ter feito isso. Vamos botar todo mundo pra fora. Vai pra fora. Então dá pra ver que essa conta é bem iniciante. Só peguei o pior por causa dos prêmios. Perdão. Essa conta é no server 1. É no primeiro server. Porque eu pensei... Ah, vou tacar logo no primeiro aqui. Ah! O Jinta ficou. Merda. Desculpa pelo palavrão aí, galera. Mas, vamos lá. No vídeo de ontem, mano. Um cara americano comentou no meu vídeo. Podem até vocês verem, velho. É um experimento que ela sabe. Tá, vamos aqui. É tipo... Essa skill dele é tipo um guin da vida, né? Tá, vamos aqui tacar o especial do Kyohanojo. Tirou. Mano, que especial lindo. Seria muito melhor se ele tivesse uma... A fala do personagem, velho. Seria muito mais lindo. Tá, né? Mas como a Oasis ainda não botou... Em tese, era pro Itico Branco vir primeiro que ele. Mas a Oasis botou pro Itico Branco vir depois. Então, né? O jogo é da Oasis, hein? A gente só tem que... Aturar a galerinha. Aqui, botei na frente logo. Vou tirar... Tinta, o Itico... Sai, meu Pai do Céu! Sai! Vem, vem! Jesus! Pera aí. Que isso? O Itico não quer sair. Pronto, ele saiu. O Itico também. Vai pra cá. E tu vai pra cá. E tu vai pra cá. Pronto, consegui uma coisa lá, ele. Depois eu posso fazer mais vídeos evoluindo ela. E também, galera, o Shun Sui, né? Do vídeo de ontem. Eu acabei deixando ele seis estrelas. Aí, ou hoje ou amanhã. Já sai vídeo dele. Ah, ele tem um escudinho. Que bacana. Tá, vamos aqui mandar a skill, que é tipo um lindinho da vida. Ele não recebe muito dano desse personagem do Sereitei. E eu também não poderia ter estrelas na história. Por quê? Porque eu não tô em uma história muito avançada, mas também não. Que isso, velho? Ele pega dois personagens de uma vez. Eu não tinha percebido. Ele pega dois. Então ele dá dano em dois personagens de uma vez, velho. Que bacana. Ah, não. É o que eu já esperava do Kyoho. Porque o Kyoho, mesmo nessa primeira fase dele, ele é muito bom. Então, né? Quando o Kyoho vim lá pro meu server, eu vou fazer um vídeo de summons lá. Do meu server. Pra mostrar aí pra vocês, mano. Pra mostrar e fazer um summonsinho dele aí. Vamos levar aqui dois do time. Ele mata os dois de uma fileira. Ele leva dois de uma fileira aqui. Digno de um mítico. Digno de um R desse jogo, né, cara? Não esperava menos aqui, ó. Vamos aqui mandar esse golpe dele. Depois a gente manda o especial no Ishigo. No Xishigo. Vamos mandar aqui o especial bolado. Toma um ser oscura na força aí, meu amigo. Só pra chorar. Ser oscura ou um ser, eu não sei. Tá, vamos terminar aqui o primeiro andar e eu vou encerrar o vídeo. Porque esse vídeo é bem curtinho mesmo. É só pra mostrar as habilidades do Kyoho. Eu acabei não conseguindo deixar ali duas estrelas. Porque essa conta é do servidor 1. Eu não jogo nessa conta. Só joguei mesmo pra fazer a summonada do Kyoho e gravar esse vídeo. Ai, ai, meu pai. Não tá tirando nada da vida do cara, velho. Eu preferiria que o Ítico Branco e o S primeiro que ele. Gente, porque nessas fases da história 16 e 17, eu tava necessitando de um personagem de Silence. A gente vai mais precisar de um personagem meio imortal lá na parte do Green Joe, né? Na parte 18, que ele vai ter mais vida do Green Joe. A gente vai precisar de um personagem que segure mais. Eu quase peguei o Shun Sui, galera. Eu não tô brincando. Eu fiquei com 29 frags do Shun Sui. Vamos aqui. Eu só vou confirmar aqui pra... Pra gente se mexer. Tá, vamos aqui jogar. Deixa eu ver se o vídeo tá com 10 minutos. Tá, não? Então vamos jogar um pouco do Tundá. A gente já vai pegar aqui 50 orbitas também, né, mano? 50 orbitas, meu. Vamos aqui pegar, mano. Esse vídeo, como eu falei, vai ser um pouquinho mais curto. Pelo exato motivo de eu ter acabado de almoçar. E, tipo, esse vídeo eu só tô gravando mesmo pra mostrar pra vocês que eu ganhei ele. É isso, ó. Ele vai vir quando o evento lá do Green tiver aqui em dois dias. Então, já se prepara aí, mano. Ou se você ainda tá no banner do Shun Sui, você ainda vai esperar um pouquinho. Antes desse banner vir aqui. Vai dar... Vai dar tempo pra tu farmar umas... Umas... Orbs, não. Vai dar tempo pra... Tô tão acostumado com o Brave que eu falo Orbs. Vai dar um tempo aí pra tu farmar as tuas Jades. Então já fica de boa se você ainda tá no evento do Shun Sui. Eu mesmo já farmei muito. Eu já farmei Jades. Por isso eu te falo... Tá, vamos lá. Bom de Quatro Elementos. Até a próxima. Obrigado, bro. Obrigado. Agora a gente vai fazer uma final aqui. Uma comparação dele. Com o nosso queridíssimo Shichigus, né. Aquele do Elo Velho lá. Que você já sabe do anime, né. Que foi uma das melhores lutas. E, tipo, essas melhores lutas. Vamos lá. Vamos primeiro aqui soltar um golpezinho aqui do Ichigo. Só pra ver. Ó. O Ichigo levou de primeira. Mas o Kiowa não. Já tá meio... Nhé. Vamos lá. Vamos ver a skill melhor. Mil oitocentos e pouco. Mil cento e... É. Até agora... O Kiowa tá... Nhé. Especial. Vamos ver com o Dida Andor Especial. Três mil e pouco. Tá. O especial do Kiowa ainda não carregou. Então vou mandar aqui do Shichigus. E do Kiowa só pra fazer. Tá. Até agora o Ichigo tá ganhando. A chance do Kiowa mesmo. E uma moto passou aqui. A maior chance do Kiowa mesmo é... É o especial. Que... É também. A skill que tá ganhando é a do Ichigo. Mas a skill normal é a do Kiowa que tá ganhando. Então pra desempatar isso daí. Pra ver qual é que dá mais dano. Vamos lá. Atacar aqui um... Um especial do Minho Nook. Que leva dois... Caraca, veio... Cinco mil de dano. Já temos nosso campeão, galerinha. Minho Nook ganhou. Como esperado, né. Vou meter aqui a skill zona. E isso daqui pra finalizar. Então, é isso, mano. Espero que tenham gostado desse vídeo. Esse foi o vídeo. Falou. É nóis. E foi. Obrigado.